E sabe por que não saiu da sua mente? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho e meia boca Comigo é louvo e doido a noite toda Vai embora sem querer ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você E sabe por que não saiu da sua mente? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho e meia boca Comigo é louvo e doido a noite toda E vai embora sem querer ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço coxãozinho com você Tem carro subindo e descendo Paredão tremendo, tem moto gemendo Poeira na estrada, será que é uma vaquejada? Tem barulho de chocalho e as mina passando Com a raba empinando, todas animadas Será que é uma vaquejada? O que está acontecendo? Que me deixaram de fora? Tá tendo uma vaquejada Se for, eu vou pra lá agora Se é festa de vaqueiro, pode me chamar que eu vou E solteiro, e solteiro Eu vou dançar colada e com as mulheres fazer amor E solteiro, e solteiro Se é festa de vaqueiro, pode me chamar que eu vou E solteiro, e solteiro Eu vou dançar colada e com as mulheres fazer amor E solteiro, e solteiro Tem carro subindo e descendo Paredão tremendo Tem moto gemendo e poeira na estrada Será que é uma vaquejada? Tem barulho de chocalho e as mina passando Com a raba empinando, todas animadas Será que é uma vaquejada? O que está acontecendo? Que me deixaram de fora? Tá tendo uma vaquejada Se for, eu vou pra lá agora Se é festa de vaqueiro, pode me chamar que eu vou E solteiro, e solteiro Eu vou dançar colada e com as mulheres fazer amor E solteiro, e solteiro Se é festa de vaqueiro, pode me chamar que eu vou E solteiro, e solteiro Eu vou dançar colada e com as mulheres fazer amor E solteiro, e solteiro Se é festa de vaqueiro, pode me chamar que eu vou E solteiro, e solteiro Eu vou dançar colada e com as mulheres fazer amor E solteiro, e solteiro Se é festa de vaqueiro, pode me chamar que eu vou E solteiro, e solteiro Eu vou dançar colada e com as mulheres fazer amor E solteiro, e solteiro Falou meu vaqueiro carcará, tamo junto e misturando É a pisadinha carioca O solinho que vai invadir a sua mente É bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai Olha o piseiro diferente É a pisadinha carioca menino Estourou! É o meu parceiro, checa C3 E elas são malucas, ficando tarada Descendo gostoso, tão jogando a raba Curtindo esse som, esse meu solinho Concentra, senta e vai! É bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai E elas são malucas, ficando tarada Descendo gostoso, tão jogando a raba Curtindo esse som, esse meu solinho Concentra, senta e vai! É bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Olha o solinho dos paranóis menino É pisadinha carioca, chama, chama no suinho Levanta cedo pra lá puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade e a disciplina dos sermãos que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Vai descendo, vai trabalhando E segue o gosme, menino E sai de carioca Levanta a tampa e solta o bolo Mas eu tô perdido nas curradas e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha senha, é a poça da natureza Mulher bonita é fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha senha, é a poça da natureza Eu tenho a senha e a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Vamos lá menino Olha que eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Um pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Um pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Uma lágrima caiu no travesseiro e eu senti De repente um vazio Levantei quando olhei Em frente à porta era você Quase não acreditei E entre amor me abraça Não aguentava mais Espera Você voltar Você voltar Olha em sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando vou você Só você Entre amor Oh, paixão menino! Oh, paixão menino! Contei estrelas no céu Fui ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que eu mais queria Era de volta ao seu amor Você voltou Você voltou E entre amor me abraça Não aguentava mais Espera Você voltar Olha em sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Eu continuo amando você É só chame derramar Oh, paixão! Eu continuo Eu vou E aí, Celio Vos Falando de amor Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Eu me perdi no que era real e no que eu inventei Rescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história, eu confesso Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não era só meu Rimos de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Eita paixão, menino Vamos! Olho o piseiro diferente Brasil é meu piseiro, vai! O meu pedacinho de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, acordar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz e verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Atualizei de novo Atualizei de novo Joga a nossa cabeça, menino Fá! O meu pedacinho de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, acordar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz e verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Vai no piseiro do Erio Gomes, menino Pra cima, vai! Uh! É o Erio Gomes me apaixonar Pra tocar seu coração Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Por segundo Olha o piseiro apaixonado Vai, vai, joga no suí Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de bom Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Pra dar saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas enquanto parede No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas enquanto parede No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Isso é Pesadinho Carioca, menino Pesadinho Carioca, menino Pesadinho Carioca, menino É pra falar de amor Vamos se vão Alô, Vilma Ferreira e divulgações E chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Oh, vem amor Tu és meu paraíso E eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Oh, vem amor Tu és meu paraíso E eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Pra maltratar os corações Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Oh, vem amor Tu és meu paraíso E eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim E eu parei de viver 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 Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Pra recordar sucesso, menino Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada E vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortina de zeta O seu corpo nu Menina, o veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Só dá você Ei, 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 ei Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, o veneno Você tem o jeito Sereno dizer E toda noite no meu quarto É me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Eu sei Ei, 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 ei Menina, o veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Ei, 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 ei Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço os passos na escada E vejo a porta abrir Você nem não sei de onde Eu sei, vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, o veneno Menina, o veneno Você tem um jeito Sereno dizer E toda noite no meu quarto É me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Ei, 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 ei Menina, o veneno 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 Venina, o veneno Amém E aí 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 E aí